O passeio de trem sempre foram encantadores, desde o tempo das imigrações italianas. Eram sempre regados, há muito vinho, alegria, cantoria, danças, sanfonas, um clima contagiante. Quem já foi a algum passeio desse tipo, sabe do que estou falando. Nesse vídeo você vai se encantar, com a magia de fazer um passeio desse, no estilo imigrantes italianos. Passando por várias cidades. Mas antes, curtam o vídeo, para não esquecer, já se inscreva, já é inscrito. Nosso muito obrigado. Neste canal, toda quinta-feira, tem um vídeo muito legal sobre lugares turísticos. Vamos ao vídeo. Um desses passeios de trem, muito conhecido na região do Rio Grande do Sul, é o que parte da estação de Carlos Barbosa, com a primeira parada na estação de Garbalde. De aproximadamente 20 minutos, os passageiros são convidados, a degustar os espumantes e sucos de uva da região, durante todo o trajeto. Cantores apresentam-se, com música italiana, gaitas e músicas gauchescas, e após percorrerem 23 quilômetros, o ponto final, é na estação de Bento Gonçalves. Na Maria Fumaça, o trem do vinho, como é conhecido, o visitante embarca em um trem a vapor, ele que percorre a ferrovia, entre as cidades de, Bento Gonçalves, Garbalde e Carlos Barbosa, e assiste apresentações culturais, que animam os vagões. Nas estações históricas, há degustação de vinho, espumante e suco de uva, que mostram os aromas e sabores da região da uva, e do vinho. O percurso passa por três cidades, iniciando na estação de Bento Gonçalves, passa pela estação de Garbalde, e termina em Carlos Barbosa, ou, o trajeto inverso. A imersão, na cultura italiana, é contada no Parque Cultural, Epopeia Italiana, um espetáculo à parte. Com nove cenários em tamanho real, onde um apresentador, guia o público nessa viagem ao passado. Conheça a história real, do casal Lázaro, e Rosa, imigrantes italianos, que passaram por inúmeras dificuldades ao chegar ao Brasil, e após muito sacrifício, e esforço, conseguiram prosperar nas terras gaúchas. Ao longo da apresentação, o visitante é guiado, pelo próprio personagem, em meio a nove cenários, e conhece réplicas, de ambientes como, a casa do Lázaro, em Pedersano, Itália. O navio em que o casal, viajou com mais outras pessoas, para chegarem às terras gaúchas. A casa de Lázaro, e Rosa, construída com muito esforço no Brasil, entre outros cenários criados, especialmente, para o espetáculo. O passeio inclui, degustação de vinho, suco de uva, e biscoito colonial. Esse passeio ficará na sua memória. Vale muito a pena fazê-lo. Obrigado por assistir mais esse vídeo, e até a próxima com mais um vídeo turístico para vocês. Tchau! 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 Tchau!